Eu dormi com o Paulo na barra, corte aí pra vocês. Eu dormi com o Paulo, a gente via a mesma cama, aquele aconchego. Mas assim, o cara deitou, disse até ele, eu acho que eu amassei ele todinha a noite toda, porque ele, no cantinho dele, dormiu, acordou lá. Ele disse, velho, eu devo ter machucado você a noite toda, né? Ele disse, não, meu amigo, dormi e tal, de boa. O Paulo é muito paz, velho. Ele chega, olha, a gente já dormiu, naquele dia que foi todo mundo pra Piranha, não foi não, foi todo mundo, o grupo todo. Aí eu tinha um colchão lá embaixo, não tinha mais espaço pra dormir. Aí eu achei um colchão, eu e o Parrudo desceu, a gente foi pegar um colchão de casal. E aí dormiu, o Parrudo aqui, o Paulo e eu. Mano, o Paulo quietinho assim a noite toda. Não se mexe. Ele não se mexe não, é bem assim. Aí eu disse, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com o Paulo? E eu no ombro dele, Paulo? Aí eu disse, nada não, pô. Dá medo, tá ligado? Porque ele fica assim, bem certinho. Imóvel, imóvel. E a gente dormiu numa caminhada de solteiro lá na barra. Cara, pra mim, parecia que eu tava sozinho na cama, velho. Ele não se mexe, né? É uma paradinha. Ele é bem, ele é bem, falar sobre o Paulo, ele é um... Assim, assim, em relação ao Paulo, em relação a todos, porque todos tinham uma conexão boa, né? E em relação a uma turma do bem, em relação à amizade. E a gente tá falando do Paulo, é mais pra perguntar como você conheceu o Paulo também, né? É, pra gente fazer um gancho. É, mas eu vou fazer essa pergunta depois. Mas eu quero saber essa pergunta aí. Mas eu tô com cheiro de jaca aqui. Mas eu conheci o Paulo, acho que foi através do Maxwellzinho já. Mas foi nessa, a gente sair, tomar uma cervejinha e se aproximar. E é como eu disse, velho. A gente, no papo, você senta aquela conexão e você diz, não, velho. Esse cara é simples, esse cara é verdadeiro. E por aí vai. Foi por isso que a nossa turma não... Se você reparar, velho, a nossa turma é uma turma que não se desfaz, velho. É verdade, velho. Passar tempo, tipo, o babau mesmo. O babau hoje em dia, velho, graças a Deus, ele tem outra vida, tem a família dele. Isso é normal, né, Léo? Mas quando ele vem pra cá, porra, ou a gente vai pra lá, que a gente senta pra beber, parece que a gente tá lá na minha porta, batendo papo, como anos atrás, e é sempre a mesma coisa, porra, não muda a essência, a galera não muda a essência. Porque cada um vai ter sua divisão pra fazer as coisas, né? Em algum momento vai ser necessário. Vai. Ele só criou agora um laço, que é a família, né, no caso dele. Sim. E mais ele, quando ele volta... Um laço a mais, né? É, um laço a mais. Quando ele volta aqui, ele tá com a amizade daqui. Que é a necessidade, que ele tem que dar mais atenção. Não dizendo que ele não tem que dar as amizades, mas ao filho, sim. Não, pô, mas você que é amigo, você que é amigo, você tem que ter esse carinho com seu amigo, pô. Eu sempre digo que se você for amigo de alguém e o cara falar pra você, velho, eu tô passando por esse momento, eu quero fazer isso, uma coisa que é melhor pra ele. Vou dar um exemplo, o cara quer ir pra igreja e você é amigo do cara e você fala, não, porra, vamos beber, vamos fazer não sei o que. Cara, você não é amigo. Por mais que você faça, você vai querer o bem do seu amigo, pô. Você vai querer ele igual com você ali, só bem que você tá fazendo uma coisa errada, tá fazendo uma coisa ruim, não, pô. E outro, velho, pode viajar, voltar, fazer o que for, se ele for seu amigo, mano, ele vai voltar. Não é porque ele voltou, ah, amigo não é aquele cara que tá toda hora no seu pé, mano, amigo é aquele que na hora que precisa colar junto, na hora que falta um dinheiro, mano, eu preciso de você, chega junto. Às vezes você passa até um tempão sem falar com a pessoa, né? E quando chega, a mesma energia, isso é amigo. E é interessante sobre esse negócio, que eu tinha essa amizade com o Verinha, assim que a gente fez amizade com o Verinha. O Verinha muito enrolado, o Verinha pegava dinheiro comigo emprestado, e o Verinha sumia, e tudo mais, mas tipo, velho, a gente sempre na amizade, a gente nunca estragou isso, e a gente brinca com isso até hoje, tô falando aqui porque já é uma coisa que a gente brinca mesmo. Você tem timidade pra isso, né? A gente tem muita timidade pra isso. E hoje, eu que peço a ele, né? Graças a Deus, o Verinha tá bem aí, aí eu que digo, Verinha, faz aquele pix aí e tal, mas já fiz muito pra ele também, mas já fiz muito, e é isso, velho, nunca balançou nossa amizade, nunca foi uma coisa, a gente sempre teve muita intimidade, desde sempre. E o grupo de vocês... Um laço, um grupo forte, é um grupo forte, né? É muito que... Era sobre isso que eu ia falar, né? O grupo de vocês são muito fortes, né? O laço de vocês são muito fortes, a galera é do bem. Então, já houve, assim, tem aquela vez, assim, aquela parte que você... Eita, rolou um ciúme, assim... Porque tem pessoas que são machigadas, tipo, você tem uma conexão muito massa com o Paulo que você falou aqui, agora tem aquela conexão, mas existe, assim, tipo, um ciúme de amigo, de amizade, assim. Cara, eu acho que tem, velho, eu acho que toda amizade tem, eu acho que toda amizade tem, e esse cuidado é massa, porra, tipo, eu tenho muita amizade... Agora é um ciúme sadio, né, velho? Não, é um ciúme sadio, a gente até brinca sobre isso, tipo, eu também sou muito apegado ao Bubu, e o Bubu também é muito mais apegado ao David, porque os dois são muito mais próximos. É quando eles estão juntos, né? Mas aí quando eles estão juntos, eu mando mensagem, eu falo, ah, né, tá com ele, né? Você vai querer saber do outro irmão, viu, não sei o que... É, porra, isso todo mundo tem. Acho que é natural. Porque a gente quer... Eu acho que quando é sadio, é tipo aquele negócio que eu vejo, diz, mano, cuidado com esse cara aí, velho. Agora, o que não é sadio? Você, tipo, não querer que ninguém se aproxime daquele seu amigo que você quer. Cara, eu conheci muita gente assim na vida já. Isso, eu já conheci mesmo. Inclusive, tem uma pessoa, eu não sei o nome que faz, já fez isso de... Tem uma pessoa no nosso... Botar a pessoa, assim, né? Não amigo próximo, mas uma pessoa que a gente teve aí o desprazer de trazer pra perto, que mostrou isso. Sim. Era uma pessoa maravilhosa, a gente sempre tratou muito bem a pessoa, e a gente via que pras outras pessoas ela ia levar umas histórias totalmente pra ela. É assim, eu quero ser amigo do Léo, mas não quero que o Léo seja amigo de ninguém. Léo seja só meu amigo. O que é que eu faço? Eu boto o Léo contra você e contra o Robson, eu fico botando... Oi!